Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo eu vou mostrar para você o erro de trade que a galera está cometendo que está gerando bastante prejuízo para essas pessoas eu já falei sobre esses erros aqui no canal, mas nesse vídeo eu quero enfatizar bastante para que você não cometa esses erros além disso, vamos falar também sobre as novidades de conteúdo dentro do Ultimate Team e vamos falar também sobre a nossa conta rumo ao time dos sonhos então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque incentiva demais darmos continuidade ao nosso trabalho, beleza? então, bora lá, eu vou minimizar aqui a minha facecam estamos aqui na nossa conta rumo ao time dos sonhos e para quem tem acompanhado o canal, para quem tem acompanhado os últimos vídeos e também as lives, ontem nós fizemos uma live sensacional batemos pico de audiência no canal, foi muito legal fizemos trade juntos, compramos ali mais de 150 cartas, foi bem legal e nós começamos a vender com aquela estratégia que eu já citei anteriormente você lista as cartas por volta de 13 horas da tarde e 10 minutos a horário de Brasília, se você estiver em outro país ou em outro fuso horário você vai ter que adaptar, porque às 14 horas vem o DME quando for por volta das 14h10, a sua carta está passando para a galera poder comprar, beleza? vendemos aqui, se não me engano, 13 cartas sim, 13 cartas e todas elas, todas elas com lucro acima de 100% tirando esse Benatia aqui, que foi carta de PEC, não foi carta de Trade e essa outra carta aqui, ah não, somente o Benatia todas as outras, a gente comprou ontem, em live o Mandi, é uma carta que estava muito boa para poder pegar tivemos um lucro superior a 100% em cima dele, show de bola dentro do grupo Foot Trade Milionário, a galera postou lá que conseguiu vender bastante porém, pessoal, uma coisa muito importante é o seguinte nós não conseguimos vender todas as cartas então assim, eu listei cerca de 65 cartas e não todas foram vendidas porque essas cartas, elas vão ser vendidas no decorrer da semana então o que que eu faço aqui? eu deixei para fazer agora vou ter um certo prejuízo pelo tempo porque eu queria fazer isso em vídeo e mostrar para vocês mais para poder ensinar do que necessariamente para poder ganhar lucro, beleza? ó, vou limpar aqui beleza, e eu vou relistar novamente então, você comprou as cartas no dia anterior ou que seja no mesmo dia mano, veio o DME, você tem que ficar relistando toda hora toda hora você relista porque sempre vai ter um atrasadinho fazendo os DMEs e com base nisso, você vai conseguir lucrar bastante, beleza? então, pô, Lázaro, vendi 10, 20, 30, 50 cartas porra, mas ainda tenho 50 para vender aqui o que que eu faço? lista de novo vai listando toda hora de hora em hora vai listando porque sempre vai ter aquele atrasadinho que vai estar fazendo ali os DMEs, beleza? vamos dar uma olhada aqui no elenco, tá? a gente ainda não mexemos no nosso elenco devido aos totes eu acredito que eu vou dar uma segurada porque assim que sair os totes da Ligue 1 as cartas que eu quero trazer eu vou tentar trazer o Neymar totes que com certeza vai ter o Mbappé totes, né? do Team of the Year e até o próprio Messi totes também eu acredito que o mercado vai cair bastante para essas cartas além disso, galera ainda existe a chance do seguinte em outro vídeo eu falei para o pessoal o seguinte olha, eu estou guardando todos os packs todos os packs que eu tiro que eu ganhar, né? para quê? para abrir durante os totes de preferência durante os totes Ultimate então assim, a gente tem chances mesmo que remota, mano a gente tem chances sim de tirar uma carta muito boa e de repente ajudar trazer essas cartas pica que aí sim o nosso time iria ficar ainda melhor beleza? deixa eu ver deixa eu ver como que está o nosso lucro de transferência vamos ver como que está o nosso lucro de transferência não deve ter aumentado muito, pessoal porque o mercado está meio ruim para trade, tá? é lucro de transferência amigos desde sempre o mercado está um pouco parado para o trade então assim, é mais esses trades menores que está dando um bom resultado beleza? então estamos ali com 20.377.000 coins em lucro de transferência o que já me deixa muito, muito feliz bacana? vamos lá outra coisa muito importante ontem em live foi realmente sensacional porque nós conseguimos chegar ao ouro 1 mano quase elite velho quase elite assim ó faltaram dois jogos faltaram dois jogos nesses dois jogos quem estava acompanhando a live eu prometi que se eu não tivesse nenhuma chance a mais eu iria quitar as partidas e eu iria dar de presente para quem estivesse jogando contra e assim eu fiz como eu não tinha mais chance de pegar o elite só faltavam dois jogos eu quitei as partidas para os caras eu tenho certeza que os caras não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo mas eu acho isso legal porque mano o 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 ele requer muito da nossa mentalidade e também do físico né porque afinal de contas são 30 partidas e cara a EA não recompensa quem joga futchampions tá se alguém me perguntar Lázaro vale a pena você jogar futchampions eu vou responder que vale a pena pelo desafio porque ali você vai enfrentar os melhores jogadores mas se você olhar no contexto cara a premiação ela é ridícula não importa o nível que você pegar não importa por exemplo é o joliveira 10 que é um dos maiores streamers youtubers sobre fifa o cara já pegou diversos diversos 30 barra zero é top 100 do mundo e cara ele não tem uma carta no time dele que ele tirou no player pick que você fala assim olha valeu a pena ter jogado o futchampions ele não tirou uma carta em pack que você fala assim pô mano valeu a pena ter jogado o futchampions não tirou e infelizmente é uma competição que não recompensa os jogadores né a gente joga porque que a gente joga eu não sei acho que jogador de fifa falta ali alguns parafusos mas é algo que a gente gosta eu acho que mesmo pela paixão pelo futebol né e principalmente pelo fato de não estarmos tendo jogos de futebol a gente acaba descontando no fifa jogando mais e infelizmente tem esse tipo de recompensa não é legal beleza eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui ouro 1 cara a primeira vez eu acredito que eu conseguiria ter um resultado de ouro 1 antes porém raramente eu jogo os 30 jogos então assim eu quis aproveitar o baita time que a gente tinha eu quis aproveitar o hype da audiência do canal porque pô tinha muitas muitas pessoas e a gente foi até de madrugada para poder finalizar né fazermos ali as 27 27 partidas com muito afinco e depois eu entreguei as outras duas valeu muito a pena pela diversão mas como eu disse infelizmente pela premiação eu não tenho grandes perspectivas pode ser que a EA dê uma trollada né por exemplo o Victor Carpentieri tirou o Messi 97 no player pick eu acho que até agora não caiu a ficha dele ele não entendeu o que está acontecendo e foi pura sorte porque fora disso teve algumas outras cartas que ele tirou mas no geral a maioria da galera está com os packs completamente nerfados beleza agora galera é rumo ao elite mano só faltaram 3 partidas tá e tipo assim duas eu não quis jogar e eu reconheço que das outras partidas pô dava pra ter buscado dava pra ter buscado o elite até mesmo pelo time eu acho que se a gente melhorar um pouquinho a gameplay o elite vem tranquilamente beleza bom vou sair aqui da nossa conta e vou para o footbin para que possamos conversar sobre aquele erro que eu citei tá hoje eu recebi uma mensagem no whatsapp eu não vou falar o nome da pessoa pra não pra preservar né a intimidade da pessoa mas assim já alguns dias eu venho falando que jogadores 83 84 e 85 não são a bola da vez para investimento tá e o que que o cara fez ele foi lá e comprou vários 85 e aí os 85 ao invés de subir de preço caiu de preço e aí ele me perguntou Lázaro o que que eu faço agora falei mano o que que você pode fazer pô você não escutou o que a gente falou você não seguiu a nossa orientação então não tem muito que eu posso falar pra você fazer agora se você tivesse seguido alguma dica minha e tivesse dado ruim pô eu poderia te ajudar de alguma forma poderia ver algo que a gente conseguiria fazer com o que aconteceu porque não estamos sempre passíveis de cometer erros e o mercado não depende de nós depende mais da EA do que de nós porém eu trabalho aqui no canal sempre com as probabilidades porque pô quase todos os nossos vídeos estão batendo a quase mil visualizações então mano são mil pessoas assistindo e a gente tem que ter muita responsabilidade então se eu passo uma trade que é muito arriscada e a galera toma prejuízo isso não é legal para o canal então por isso que eu sempre passo aquelas trades que são mais safes sempre analisando o momento do mercado e vendo o que é mais viável entendeu então assim é um erro que você não pode cometer a tendência é que esse mercado de 83 84 e 85 ele fique mais em baixa do que em alta Lázaro pode vir um DMA e fazer com que essas cartas subam pode e vai pode e vai a grande questão é você quer arriscar fazendo essas trades ou você quer fazer um investimento seguro entende o que eu estou querendo dizer então você tem que tomar bastante cuidado outro fator interessante quais as cartas que você vai comprar então assim uma coisa que eu posso falar para você hoje não veio DME de jogadores não veio a tendência é que amanhã venha mas pode não vir se amanhã não vir quarta feira vem algum DME de jogador com certeza tá e aí amigo você vai comprar o que você vai comprar o Naná você vai comprar o Gulaski porque são cartas que não tem bom histórico em DMEs então você vai fazer o que você vai lá na segunda página e você vai comprar o que Iago aspas vamos tentar achar o Iago aspas aqui Iago aspas subiu bastante hein ah não subiu não errei errei ele só não tava aparecendo ali você vai comprar o Rodrigo você vai comprar o Fabinho você vai comprar o Saúl você vai comprar o Coke porque são cartas melhores pra trade entende então assim são cartas que tem uma possibilidade de valorização bem maior é certeza que vai subir não não é certeza por isso que você tem que tomar muito cuidado ao fazer essas trades porque o iago aspas por 11 1250 coins é lucro certo a médio longo prazo se você olhar aqui constantemente a carta dele bate um valor maior do que esse porém olha esse período aqui olha só mano foram quase um mês quase um mês de baixa quase um mês de baixa você quer ficar com vamos supor se você comprar 10 iago aspas são mais de 100 mil coins você quer ficar com mais de 100 mil coins simplesmente paradas no seu clube e eu sei que a maioria das pessoas não vão ter paciência para esperar isso e vai fazer o que vai fazer igual meu colega lá vai tomar prejuízo infelizmente tá bom é um erro que eu já estou falando há algum tempo aqui no esse erro e assim tenha paciência e tenha cautela para você não cometer o rodri por 12 mil é lucro certo não o fabinho por 13 mil não o saúl por 13 mil também não o coque por 14 também não é um lucro a médio longo prazo mas um lucro certo em cerca de uma duas semanas não e o principal principal na sexta-feira nós teremos novos jogadores teremos packs promocionais a galera abrindo bastante bastante packs e a tendência é dessas cartas caírem de preço então se você comprar agora e por algum azar não vier nenhum dme cara você bebeu barro literalmente bebeu barro porque você vai ficar com essas cartas agarradas durante algum tempo beleza é deixa para fazer um investimento mais massivo entre sexta e sábado essa é a minha dica a mesma coisa para os oitenta e oitenta e quatro os oitenta e três a maioria ele já está com preço bem barato tende a cair também mas muitos muitos deles já estão por um preço barato Lázaro então você está me dizendo que no momento eu não consigo fazer trade não no vídeo de ontem e durante a live a gente falou sobre o que estava acontecendo no mercado então vamos mostrar aqui o conteúdo que a EA mandou hoje para o Ultimate Team que foi bem pequeno eu achei que poderia ter algo mais e foi o DME da La Liga vai te dar um pacote com quatro jogadores raros e um monte outro de jogadores etc e tal beleza então graças a esse DME você viu ali que eu consegui vender algumas cartas com 100% de lucro então sempre vai existir alguma trade para a gente fazer desde que você consiga analisar o mercado de forma correta tá bom é outra coisa que você pode vou fechar aqui porque acho que está entrando um áudio estranho ali é outra coisa que você pode fazer pega essas cartas que a gente citou ai vamos lá pega essas cartas que a gente citou por exemplo por exemplo Iago aspas foi o que eu falei foi o que eu citei ali vou vir direto aqui que vai ser mais fácil aspas então o que que você vai fazer pô eu sei que o preço dessa carta é de no playstation 4 é esse no xbox é esse no pc é esse beleza show de bola o que que eu vou fazer vou calcular os 5% da iei e vou tentar ganhar mil coins em cima dessa carta então posso tentar sniper posso tentar pegar no lance é uma trade mais rápida que você pode fazer o grande problema galera é que isso requer tempo que pra mim eu não tenho esse tempo tá bom e requer também paciência eu não tenho definitivamente os dois por isso que eu acabo ou fazendo um trade que é um pouquinho mais longo tá então ali por exemplo esse do ouro não raro eu pretendo vender durante a semana e eu tenho certeza que vai dar pra vender durante a semana tá bom investimentos quando as cartas estão um pouco mais baixas também no meu ponto de vista é o melhor mesmo que demore mais mas é o melhor falando em mercado vamos dar uma olhadinha aqui nos jogadores team of the week moments vamos dar uma olhada na precificação deles ó o Terry Stegen galera eu não acredito que esse Terry Stegen caia mais de preço do que isso tá a não ser se vier uma carta totes dele se vier uma carta totes dele pode ser que ele caia de preço mas honestamente eu acho que esse é um dos melhores preços tá eu acompanhei durante o fim de semana ela bateu 169 mil então assim é uma carta que eu pretendo trazer pro meu time porque cara eu gosto pra caramba do Terry Stegen e faz bastante diferença o Guimenez não caiu tanto quanto eu imaginei também o Bonucci também não porém são cartas que eu confesso que não sei se teremos demandas para elas porque a partir do momento que começar os totes galera os DMEs que a EA vai soltar eles vão dar é assim eles vão pedir informe ou totes informe ou totes porém a EA vai estar dando muitos totes no mercado mas muitos totes mesmo tá e principalmente aqueles 85 86 que a galera vai utilizar bastante nos DMEs vão estar praticamente de graça então eu não recomendo você fazer esse tipo de investimento agora tá bom o Cruze é uma carta que tem potencial para chegar rapidamente ali nas 25 mil coins tá eu imaginei que ela ficaria bem mais barata imaginei que ela estaria ali na casa das 20 mil coins porque temos poucos DMEs que tá solicitando cartas informes né o Raul ele chegou a bater ali se não me engano 11 e pouquinho né então já deu uma subida tem uma outra aqui cadê é na verdade o Raul eu acho que ele bateu menos que 11 então tá dando uma subida ali o Jais tem 22 e meio é outra carta pelo fato do overall né ser um pouquinho maior tem grande potencial de chegar aos 25 mil coins então são cartas que você vai comprar e que vai demorar um pouquinho para valorizar vai porque elas não vão mas como elas não irão estar mais em packs é lucro garantido beleza só para vocês terem ideia aquela carta lá do Paulo Lopes eu não consegui vender todas mas eu consegui vender bastante por 27 mil então assim e menos de uma semana antes lembrando que ela parou de sair nos pacotes na quarta feira da semana passada na sexta feira ela bateu 27 mil depois deu uma caída por causa do panic sell dos tots devido ao anúncio dos tots e depois eu não tentei vender outras então sim honestamente não sei como que está o preço vamos verificar vamos verificar agora então vamos lá Paulo Lopes Paulo Lopes 85 26 mil show de bola então assim não deu nem uma semana e essa carta já valorizou bastante beleza a tendência né então se eu for esperar de uma a duas semanas eu consigo vender ela por 30 mil só que eu não quero por que galera e aí é uma outra estratégia e por isso que é muito importante você assistir todos os meus vídeos com bastante atenção de preferência com papel e caneta na mão para poder anotar porque a minha linha de raciocínio é o seguinte vai chegar aí vai anunciar as cartas dos tots na sexta-feira a gente vai saber quais são os tots beleza ela vai soltar muitos packs promocionais no mercado ok quando ela faz isso ela não solta bons DMEs de imediato ela solta ali um outro DME razoável não é um DME muito bom tá então assim de imediato o mercado bum cai aí o que que vai acontecer eu não me recordo se é na segunda ou se é na terça e ela vai lançar um DME de garantia tá um DME de garantia tots daquela dos tots daquela semana então quando esse DME chegar bum o mercado vai dar uma subida boa então assim aí na próxima semana vai ser a mesma coisa sexta-feira anunciou os tots soltou os packs promocionais no mercado bum mercado caiu vamos supor que seja segunda-feira segunda-feira veio o DME de garantia tots bum o mercado subiu e vai ser assim durante todos os tots durante todos os tots vai ser exatamente dessa forma se aí a ideia é aquela trollada pode ficar tranquilo que eu vou trazer um vídeo bem específico pra falar exatamente disso então assim o meu objetivo é vender esse Paulops por 27 mil pra eu poder liquidar chegar ali a margem de mais ou menos uns 5 milhões e meio pra quando o mercado cair eu comprar quando o mercado subir eu vender então até o final dos tots eu pretendo fazer muita muita grana com essa estratégia beleza galera o conteúdo do vídeo de hoje foi esse se ficou alguma dúvida se você tem alguma sugestão sugestão ou quer falar alguma coisa deixa lá o seu comentário que eu vou responder o mais rápido possível beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui tchau 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 tchau